Música Oiê gente, tudo bom com vocês? Eu já começo o vídeo assim, gente, olha nessa paisagem, olha que lugar maravilhoso, gente, pra se estar nesse lago aqui, é muito lindo, gente. Miguel tá aqui se divertindo já, querendo entrar dentro da água. Gente, eu nem sei se eu vou conseguir filmar pra vocês, porque tá tocando muita música aqui, aí talvez eu coloque algumas musiquinhas assim no fundo, sabe? Pra não aparecer a música que tá tocando aqui. Música Olha aqui, já chegou a hora do almoço, já tá todo mundo almoçando aqui, o Miguel brincando ali, aí já tá todo mundo já almoçando, podemos a gente tomar um banho aqui no Rio, aí a gente já toma aqui. Olha aqui, pessoal, a gente já almoçou, agora eu vou dar aqui um banho no Miguel aqui no Rio, não é? Olha aqui, gente, eu falei que eu ia banhar o Miguel, mas ele nunca ia entrar na água de jeito nenhum, tá com medo. Aí ele tá só deitado aqui na rede, olhando o menino banhar. O Miguel tá ali querendo deitar, agora eu tô bem, tô deitado daqui um pouco na rede. Olha, tem um monte de menina aqui banhando. Aí, ó, olha aqui pra mamãe, ó, Miguel. Gente, o Miguel não quer banhar mesmo de jeito nenhum. Agora eu vou vestir ele aqui, ver se ele dorme um pouquinho. Aqui, pessoal, a nossa arrumação. No meio do sol quente, a área quente, a gente foi até ali do outro lado do lago só pra comprar isso daqui. Meus pés tão pelando aqui. Essa área aqui tá queimando, olha nós aqui. E o Miguel junto. Em vez da gente se calçar, a gente veio descalço, olha a arrumação. Tá quente, tá quente, a mamãe vai brigar. Tô suada agora, eu te suei. E eu tô toda suada aqui também. Corre, Miguel. Tchau, tchau, tchau. Eu viim, eu viim. Eu viim, eu viim. Eu viim. Eu viim. Tchau. Olha aqui, gente, o Miguel acabou dormindo, banhou demais aqui, brincou, se divertiu. Aí agora a gente já tá indo pra aqui pra casa, né? Aí tá aqui, olha. Bom, pessoal, a gente já chegou aqui em casa, já tomemos um banho aqui, aí o Miguel acabou de acordar. Não é, Miguel? Olha ali pra mão. É, meu filho tava comendo bolinho aqui, aí agora a gente vai se arrumar pra poder ir pro culto. E vou finalizar aqui o vídeo por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui, de ter visto um pouquinho, né, do nosso dia aqui de lazer. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscreva aqui se você é novo por aqui. Compartilhe com os amigos de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.